Esca-loba-loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza. Em mais um vídeo, o Schwarza responde suas perguntas. Estou aqui diretamente do Rio de Janeiro para cobrir a jornada brasileira. Jornada não, é mostra brasileira de foguetes. O Schwarza caducando. E, enfim, que é organizado pela OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, eu estou aqui. Daqui a pouco eu vou gravar o lançamento de alguns foguetes, alguns bem interessantes aí, com alguns experimentos biológicos. Meu Deus, estamos jogando armas químicas no espaço? Não! Enfim, então, por conta de eu estar meio atarefado aqui hoje, daqui a pouco eu estou saindo, eu não vou poder responder muitas perguntas. Então, eu separei três aqui que eu achei interessante de responder. Vou começar por elas, mas continue mandando. E se você mandou no vídeo de ontem, eu só vejo algumas, então pode ser que eu responda em vídeos que ainda serão postados. Mas antes de responder a pergunta, eu quero pedir uma coisa para vocês. Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, porque você vai ficar por dentro de tudo sobre astronomia, ciência e o que acontece aí no espaço. Beleza? Então, vai aqui embaixo no botão de se inscrever e se inscreva, meu querido e minha querida. Então, vamos lá. Eu separei algumas perguntinhas aqui. A primeira é do Demetrio Silva. E ele quer saber, existe micro buraco negro? Qual é o menor já observado? Boa pergunta, meu querido Demetrio Silva. Então, o menor buraco negro já detectado é um que se chama XTE, vocês não me parecem, sabe, celular, nome de celular. Mas vamos lá, deixa eu ver se eu lembro. É XTE, XTEJ1650500. Ele foi descoberto, se eu não me engano, há alguns anos atrás, é uma descoberta recente. E ele tem 3,8 massas solares, quase 4 vezes a massa do Sol, e um diâmetro de 24 quilômetros. Ele tem um diâmetro aí, mais ou menos, de uma cidade pequena. Aí você pensa, ele tem quase 4 vezes a massa do Sol. E isso tudo comportado, compactado, num espaço, mais ou menos, de uma cidade pequena, de 24 quilômetros de diâmetro. É muita massa para pouco espaço. Parece o meu estômago, né, que eu às vezes como muita coisa para pouco espaço que ele comporta, que ele pode comportar. Aí eu fico todo zoado. Enfim, esse é o menor buraco negro até o momento, né, que a gente sabe, pode ter se descobrir num outro, eu não sei. Mas até onde eu sei, esse é o menor buraco negro já descoberto. E você sabe, né, buracos negros, a gente costuma falar das massas desses buracos negros super massivos, que são enormes, mas os buracos negros mais violentos, né, que tem umas reações mais agressivas, assim, digamos assim, são os menores, porque quanto menor o buraco negro, mais massa é compactada, né. Então ele tem um poder gravitacional, eu estou recebendo e-mail durante esse vídeo, mas enfim, ele costuma, né, os buracos negros mais pequenos, mais compactados, costumam ter seu campo gravitacional mais violento. Beleza? Então espero que tenha respondido aí a sua questão. Vamos para a próxima! Estou me sentindo as chuchas, eu tivesse... Esse é legal se os e-mails pudessem se tornar... E-mails não, as mensagens pudessem se tornar cartas, eu podia pegar as cartas e jogar para o alto, assim, que nem a chucha. Vamos lá, eu sou a chucha da astronomia. E... Meu Deus do céu. Ai, minha mãe ia morrer de vergonha. Helena Dionísio, Helena Dionísio, e ela quer saber. As fotos do espaço são preto e branco e coloridas artisticamente. Mas se a gente olha no telescópio e vê colorido, como é que funciona esse processo de colorir as fotos? Eu fico muito confusa com isso. Helena, essa dúvida é muito comum, né, as pessoas direto me perguntam isso. Num vídeo da semana passada, que eu postei algumas fotos de uma sonda... Deixa eu ver se foi aquela de Marte, não, aquela de Marte já veio e colorei da foto. Mas eu não lembro que vídeo que foi, mas eu postei fotos de uma sonda, ela estava em preto e branco. E as pessoas escreveram assim... Pô, tanta tecnologia que a NASA tem e manda foto preto e branco. Meu celular é melhor que o celular, a câmera que está naquela sonda. Não é bem assim. Vou explicar para vocês. O Hubble, por exemplo, ele bate fotos, ele cria as fotos de uma maneira semelhante à sua câmera. Essa câmera que está me filmando aqui. Só que ela faz o serviço, digamos assim, pela metade. Vou explicar. O telescópio Hubble, ele capta luz em... Em comprimentos de onda de luz visível. Ou seja, a luz que você vê, essa luz que você está vendo aqui na tela do seu celular ou do computador. Tudo que você vê é o comprimento de luz visível. Comprimento de onda de luz visível. Como os seus olhos podem ver. E o Hubble também pode captar comprimentos de onda que não são visíveis ao olho humano. Como o infravermelho e o ultravioleta. Então, ele consegue pegar todas essas comprimentos de onda. Quando o Hubble, ele fotografa um objeto celeste, ele bate várias fotos daquele objeto. Só que em comprimentos de ondas diferentes. Comprimento de onda verde. Comprimento de onda azul. Vermelho. E essas duas imagens vêm para a Terra. E aqui na Terra, os astrônomos pegam essas imagens que estão divididas. São várias imagens, mas em comprimentos de onda diferentes. Em luzes diferentes. E eles mesclam. Eles misturam essas imagens para criar as imagens coloridas que vocês enxergam. Esse processo que eu estou descrevendo é o processo de imagem e de luz visível. Como o objeto celeste seria se você pudesse ver ele. Lógico que algumas cores são realçadas. Dependendo do estudo que está sendo feito aquele objeto. Eles realçam algumas cores para destacar algumas propriedades. Algumas substâncias que tem naquele objeto. Por exemplo, gases e assim por diante. Então, as fotos são tiradas em vários comprimentos de onda. E chegam aqui, a gente mistura e faz aquela foto colorida. A foto preta e branca, ela chega mais rápido. E por conta disso, as ondas que estão muito longe. Que nem Juno. Sei lá. A Cassini. E entre outras. Elas não davam foto preta e branca. Mais rapidamente para a Terra. Porque tem menos informação para ser transferida. Para ser enviada. Com cor, a imagem fica mais pesada. Então, demoraria mais tempo para chegar aqui. Então, por uma questão de praticidade. Tem alguém falando comigo enquanto estou gravando. Uma questão de praticidade. Então, para não perder dados. Para não perder informação também. Elas enviam essas fotos preta e branca para a gente. E depois, posteriormente, essas fotos são coloridas. E o equipamento pode também mandar fotos coloridas para a gente. Só que demora mais para chegar. Então, é mais ou menos isso. O Hubble, ele pega as fotos. Ele cria as fotos em vários comprimentos de onda. Só que ele manda dividido para a gente. E aqui na Terra, a gente pega e mistura esses comprimentos de onda para criar uma imagem colorida. Entendeu? Lógico que eles, às vezes, dão uma realçada em uma cor ou outra, em um detalhe ou outro, para tentar identificar melhor ou estudar melhor um certo componente ou uma certa propriedade daquele objeto que está sendo estudado. Beleza? Então, espero ter resolvido aí essa questão. Não é porque a NASA leva uma tech pics para o espaço. Não é isso. Entendeu? Ela pode tirar fotos coloridas, mas ela manda fragmentado para a gente e a gente vai reconstruindo a imagem. Entendeu? Então, tem foto colorida sim. Lógico. Agora ela falou sobre olhar para o telescópio. Se você for olhar para a nebulosa de Orion e comparar com uma foto do Hubble, você vai ficar decepcionado ou decepcionada. Por quê? Porque na foto do Hubble, por exemplo, você vê aquela nebulosa bem vermelha, uma cor bem viva. E eu já observei a nebulosa de Orion, um telescópio, e você percebe um pouquinho ali um roxo, uma coisa bem fraquinha. Esses objetos emitem cor de uma maneira muito fraca para os nossos olhos perceberem. Então, o Hubble, às vezes, dá uma realçada para, como eu falei, estudar os componentes, os gases, as propriedades daquele objeto. Então, a gente vê muita foto que tem realmente cor realçada, mas por conta do estudo que está sendo feito sobre aquele objeto. Mas também você procura, você pode achar também, no próprio site do Hubble, da NASA e das sondas, o material bruto, as fotos em preto e branco, né? Antes deles colocarem essas cores e misturarem aí os comprimentos de onda. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro isso. Eu fiz um vídeo há um ano atrás, acho que mais ou menos isso, sobre esse tema. Eu vou tentar colocar aqui na descrição, que explica. E até tem um vídeo que eu mostro lá, mostrando o especialista misturando as imagens e criando a imagem colorida. Eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Agora deixa eu ver a outra pergunta. E a última de hoje, né? Pro vídeo não ficar muito longo e eu não perder aqui o lançamento dos foguetes. Tá. O Christian Noronha quer saber... O que diabos é um quasar? Até agora eu não entendi. Pássaros voando, que lindo. Foco. Então, é uma boa pergunta. O que é um quasar? Na década de 50, foi descoberto objetos que pareciam estrela, mas eles emitiam ondas muito fortes de rádio. Fortes ondas de rádio. E aí, os astrônomos da época chegaram à conclusão que aquilo lá não era uma estrela, mas também não era uma galáxia. O que seria aquilo? E existem várias teorias para tentar explicar o que é um quasar. O quasar são objetos mais brilhantes que tem no espaço e os mais distantes. São objetos muito distantes e muito brilhantes. E a teoria mais aceita é que os quasares sejam núcleos ativos de galáxias. O que é um núcleo ativo de galáxia? No vídeo de ontem, respondendo as perguntas de ontem, eu falei que no centro da Via Láctea tem um buraco negro supermassivo, que é o Sagittarius e a Estrela. O nosso núcleo galáctico não está ativo, porque o que é um núcleo ativo? Quando o buraco negro está fazendo muita refeição, está comendo pra caramba. E quando o buraco negro está nessa atividade muito grande, ele emite muita luz. Aí é o que origina os quasares. Os quasares são centro-galácticos, ou seja, os buracos negros supermassivos que residem no centro dessas galáxias, fazendo sua refeição, devorando lá a matéria e emitindo luz como resultado. E é uma energia muito grande que pode ser vista de bilhões e bilhões de anos-luz de distância. Esse é o caso. Você acredita que as galáxias próximas à Via Láctea, como Andrômeda, por exemplo, também já tiveram em algum tempo de sua existência núcleos ativos, núcleos galácticos ativos. Ou seja, o buraco negro estava fazendo seu almoço com uma frequência maior. Só que com o tempo, o material que está em torno foi devorado, foi ficando escasso. E aí ele não consegue mais emitir aquela energia, aquela luz que a gente vê em quasares. Então, o quasar é basicamente isso. É o núcleo ativo de um galáctico que limite tanta energia que ele pode ser visto de longe. Tem uma outra teoria que tenta explicar o quasar, mas é menos aceita do que essa que eu acabei de falar, que é que os quasares seriam várias estrelas massivas, com muita massa, aglomeradas juntas demais, e que acabam emitindo esse brilho. Mas a teoria mais aceita é que os quasares são, de fato, buracos negros ativos no centro de galáxias. Deixa eu ver quanto tempo está esse vídeo. Nossa, deu mais tempo do que eu imaginei que ia fatar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo e continuem mandando as perguntas. As perguntas estão ótimas. Se a sua pergunta não foi lida nesse vídeo, eu estou guardando. Quando eu dou um coraçãozinho nas perguntas é porque eu estou guardando aqui na minha agendinha da Luluzinha. Então você vai ter essa pergunta respondida assim que possível. Hoje eu estou bem atarefado aqui por conta do evento que eu estou gravando. Aliás, está bem legal. Eu falei isso, acho que eu já falei, mas eu gravei um pessoal que estava colocando um experimento biológico lá no foguete. Já falei sim. Eu até falei que ia ter experimentos biológicos no espaço e contaminar as pessoas com gripe maluca. Não, estou brincando, essa é zoeira. Mas vamos dar um pequeno spoiler. Eles estão fazendo um experimento de como a física proporcionada para um foguete em lançamento consegue mexer com micróbios, sabe? Como é que eles reagem a esse tipo de coisa. É bem legal. Vai estar no vídeo que eu estou fazendo aqui e vai ficar bem bacana e será postado no ano que vem. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Bacanas perguntas que vocês mandaram. Mande mais. Eu vou tentar responder aqui. E recadinhos de sempre. Se você quer ajudar o canal, se você quer dar uma força aqui para o canal, compre nossas camisetas que estão lá na Chico Rei, na minha loja da Chico Rei. Tem link aqui embaixo na descrição para você efetuar a sua compra. Tem camisetas do Gordon, tem essa aqui que eu estou usando, do Refresco do Chaves, do Refresco, que é muito legal. E também tem o meu livro do Atomoburaco Negro, que fala de astronomia de uma maneira bem descontraída, como eu estou fazendo aqui nesses vídeos para vocês. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E, obviamente, se vocês gostaram desse formato, deixem aí o seu like, seu favorito. Favorito? Nossa! Eu acho que ninguém mais pede favorito nos vídeos. Mas, enfim, deve estar aqui as caixas dos vídeos anteriores, caso vocês tenham assistido. E é isso, vou ficando por aqui. E até a próxima. Nossa, me senti o gaguinho falando isso. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Hasta!